Tem sua equipe, só o Marinho, foi acionado pelo Mr. Paulo Souza, correu o Marinho, entrou pelo meio, dominou, girou, bateu na zaga, voltou pra ele, Marinho insiste, foi no gramado, passamos dos 40 minutos aqui no Maracanã, 0x0, teimoso, muitas chances de gol pros dois lados, correu o Mengão de novo, correu o Everton, Ribeiro na canhão, a tirude o primeiro, quebra a marcação, solta no Marinho, driblou, girou, na linha de fundo, é só caprichar, Marinho bateu o rasteiro pra trás, furou, Gabigol, ele furou, voltou, o Guilherme de longe, o Everton! Espetacular a defesa do Everton, uma ponte botando pra escanteio na varada do milharão do meio da rua, Marcelo! Que loucura, explosão, Gabigol furou na minha lua!